O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça lançou um boletim com a relação dos problemas mais comuns enfrentados pelos consumidores e que acabaram sendo motivo de reclamações nos PROCONs de 23 estados e do Distrito Federal. Mais de 140 mil queixas são de cobranças indevidas, contratos não cumpridos e denúncias de má qualidade em produtos e serviços prestados. O Boletim do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor traz dados sobre as principais áreas da economia que levaram os consumidores a procurarem os PROCONs em 212 cidades. Informa também quais os maiores problemas enfrentados por eles. Cartão de crédito, telefonia celular, aparelho celular e bancos foram os principais assuntos. Já os principais problemas enfrentados pelos consumidores foram cobranças duplicadas e falta de informação de valores dessas cobranças, descumprimento de ofertas em estabelecimentos comerciais, contratações e garantia e defeito de produtos. As mulheres representam 54% das pessoas que procuraram os PROCONs no ano passado. A maioria dos consumidores tem entre 31 e 40 anos.